Opa, não vai dar ninguém, não vai dar nada Com você, não vou se frar, porque eu não vou se frar Com você, não vou se frar, quando eu sou o dano e faço Pra vocês não me estraar, pode me pegar de passar Acabou, acabou, acabou Acabou, meninas, um metrônio, faço nada, vou perder A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL